Música A Torre de Segurança detenou na suspeito na ICNB Desconfias da Emane Sassan e a Estrada Público. Comandante Penitelli, Município de Dili, Superintendente e Chefe Polícia Orlando Gomes Ateten daudounei Polícia Halohela Processo Identificação, va suspeito siranei o de submeteba ao Ministério Público, tamba desconfia durantenei usa motorizada o de hadau emanecesan e hadililaram. Sirane Grupo Ketketak, maibê siranei ITBLDN Ketak ne organizado, para siratua asalto e hadililaranei e fatifati. Laos patiniradete, maibê sirane asalto e fatifati tamba, aconestimento siranei e mahanesan. Sirane Grupo Né, hanesan hotu maka, hallo asalto ba itinia vitima sirane. Itinia vitima sirane iha nai nualu, Nibema ka agora apresenta queisha on eatahala processo, e sirane ni inia modus, nau sirane usa meus, ou ano sirane pesikonai iha vitima ser niha motorizada sirane, tamba telemobile ser ne tau iha, o motor no bolso, então é basic, é o bairro tenta o bairro, depois o futeiro, o telemóvel, depois é o de Halaí Liu. E o de Halaí Liu, durante a gente, é o Hala, o Hala é o serviço nao que é de Lilaran, mas é o progresso no Halaí Lula, o comando do município de Monoc, é a Calan Loron, é a Hala Operação, patrulha em Halaí Lula, é a inteligência, é a Rússia Nacional, J2N2, o município de Sira, o unidade especial, inteligência, unidade especial, e continua na patin, Hala monitor na patin, para o movimento de Tômag, depois fornece a informação, e vai a Hala captura para o patin, e vai ser relativa. Equipa Serviço Polícia Criminal, composto com o J2N2, se no Polícia Web, que é suspeito na insia, o inicial SMS, VBDZG, FCM6, DSCSC, e DKS, JMS6, no DFAR, Daudaone, asegura una evidencia, motorizada Lima, inclui telemóvel Lima, emergenciana Martins, Tito Silva, Jemen.